O novo Gama, que fica no entorno do DF, tem atualmente 140 mil moradores. Grande parte da população é atendida pelas 20 unidades básicas de saúde e por duas unidades de emergência 24 horas. Segundo o prefeito, a maioria dos profissionais que trabalham nestas unidades é autônoma. Ou seja, eles não recebem os direitos trabalhistas porque não têm vínculo com o empregador. Mas, a partir de agora, isso mudou. Foi firmada uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Saúde em Movimento, que vai gerenciar os novos contratos que serão firmados em regime CLT. Tem servidores aqui que atuam no município há mais de 20 anos. E o contrato deles era um contrato precário, não tinham os direitos garantidos na CLT. Foi possível agora, depois do nosso levantamento, fazer esse contrato a ação de uma empresa para que ela possa gerir os servidores. Com isso, nós estamos dando mais garantia dos servidores que tenham direito a todos os regimes CLT, como férias, despo terceiro, seguro, alimentação. Então, é uma reivindicação antiga dos trabalhadores e que agora vamos poder proporcionar para todos eles aqui, ligado à saúde. Vale a pena pela questão da valorização do profissional no trabalho. Porque você vê um profissional que está ali trabalhando, ele adoece e ele não pode se ausentar. E muitas das vezes, para que ele não perca a renda, ele vá para o trabalho. Então, isso aí já gera um desconforto muito grande. Até para nós, gestão, falar que não pode descontar, porque o que se rege é que você é servidor autônomo. Então, hoje, eles deixam de ser autônomos para ser servidores pelo regime das leis trabalhistas com os direitos garantidos. A presidente da associação, que vai ficar responsável pela gestão de parte dos profissionais de saúde, diz que mais de 300 enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais foram escolhidos a dedo para prestar um atendimento mais humanizado à população. Nas cidades onde nós estamos chegando, com essa cultura, não é de uma humanização, uma saúde humanizada, o profissional se sente extremamente gratificante, porque ele também é paciente. Então, o Novo Gama, a cidade onde nós estamos hoje oficialmente trazendo os seus benefícios, não é? Eles estão também entendendo que não é só tornar profissional pagante, recepetor, não. Não é só receber, mas ser transmissor do amor, da humanização. Maria do Carmo trabalha numa unidade de saúde do Novo Gama como enfermeira desde 2021 e agora vai ser beneficiada com a nova forma de contratação. Realmente é algo muito bom, muito vantajoso para nós profissionais, né? A saúde aí enfrenta algumas dificuldades nesses quesitos dos métodos de contratação e o fato da gente se tornar seletista é um grande ganho, na verdade, né? Então, trabalhar como carteira assinada, receber os direitos que os seletistas têm, isso daí é muito bom, está trazendo muitos benefícios para a gente e, digamos assim, que trabalhamos um pouco mais seguros.